Eu me apaixonei, não tinha saída E quem eu quero enganar? Ela me olha, parece que sabe tudo da minha vida Cabelo caracol, me perdi só de olhar Do sempre Acaba comigo, nem mexe direito e logo eu fico sem ar Me prende por dentro, acende meu medo, nunca sei o que esperar Acaba comigo, nem mexe direito e logo eu fico sem ar Sei que sou louco, mas nem é assim, eu não consigo acreditar Mena maluca, mexe comigo sem desculpa Quando eu chego perto dela, não consigo mais soltar Só anda de vestido, me faz sentir que é perigo Se não olha o silhueta, faz qualquer queixo cair Ela se queixa de pouco, ou que nem percebo Nem ela sabe, é bad que ela cura Não quero criar fofoca, ela é que me provoca Desculpa, dona bitch, você perdeu seu lugar E quem eu quero enganar? Ela me olha, parece que sabe tudo da minha vida Cabelo caracol, me perdi só de olhar Acaba comigo, nem mexe direito e logo eu fico sem ar Me prende por dentro, acende meu medo, nunca sei o que esperar Acaba comigo, nem mexe direito e logo eu fico sem ar Sei que sou louco, nem mexe direito e logo eu fico sem ar Acaba comigo, nem mexe direito e logo eu fico sem ar Obrigado.